É o seguinte, quando eu sentei com a Ana e falei da razão que me trouxe aqui, eu falei que eu estava buscando aprimoramento profissional, evolução profissional. E aí, a situação é a seguinte, hoje eu trabalho com treinamento, mas no nível Life Coaching. E eu estou sendo procurada, os meus clientes de Life Coaching me procuram para dar treinamento para as suas empresas. Então, eu senti a necessidade de fazer o Executivo. De um ponto de vista, pode ser que o que me motivou foi a incerteza. Eu não tenho segurança para trabalhar com essa equipe, é incerteza. Mas, por outro lado, pode ser a certeza. Eu estou certa de que esse é o caminho de que eu posso contribuir, então é a certeza. Como que eu posso distinguir qual que é? Se o que me motivou, o que me trouxe aqui, a razão foi a certeza ou a incerteza? Primeiro que você não tem que distinguir. Você não tem que fazer escolha. Você está diante de um dilema querendo fazer uma escolha. E talvez esse dilema seja exatamente o seu estado atual. Ou seja, os dois. Por isso que você lá do começo disse que pode ter um, dois ou até um três. Três, quatro, cinco, seis. Que a gente vai falar dos outros dois depois. Você está querendo fazer uma escolha. Por que você está querendo fazer uma escolha? Porque o ser humano é assim. Eu brinco, com todo o respeito, que nós somos bipolares. A gente é oito ou oitenta. Você está querendo um lado ou outro. Você está querendo polarizar. Por que não pode ser os dois? Pode. E é. Eu estou conseguindo incerteza e estou conseguindo certeza. Eu fui estudar algo porque eu não conhecia muito bem. E porque eu quero aprender mais sobre aquilo. O aprender mais me gera certeza. E eu fui buscar por conta de uma incerteza. Eu tenho os dois. Era uma dúvida. Era um desconhecido. Esse desconhecido gerava um desconforto. E eu fui buscar. O entender e aprofundar mais para ter o quê? Conforto. Pode ser os dois. Então, você acrescenta aí uma terceira opção. As duas anteriores. O que é 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 o que